Um objeto foi avistado aqui na região do sul de Minas Gerais e também no interior de São Paulo. Várias pessoas filmaram, tem corrido vários vídeos aí na internet comentando esse objeto. O Laboratório Nacional de Astrofísica, que gerencia o Observatório do Pico dos Dias, em convênio com a rede EXOS de monitoramento de lixo espacial e meteoros, fez uma avaliação e existe grande possibilidade dessa luz avistada no céu ontem à noite, ser lixo espacial, oriundo ou de um lançamento de um satélite chinês ou de um lançamento de um satélite russo, que ocorreu entre 2011 e 2013. A cor esverdeada que foi vista é por conta das moléculas ionizadas e aquecidas na hora da reentrada e também pela questão dos gases de nitrogênio e de ozônio que causam essa cor esverdeada que foi avistada. Podemos afirmar que não foi um lixo, um meteoro, por conta da velocidade. O meteoro é mais um flash rápido. O lixo espacial é mais lento, o que pode ser visto em torno de 30 segundos nessa noite de segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.